Hey, look! What? Skywalker! Ok, esse é mais um plantão do YamaTV Possivelmente o quadro mais fail do meu canal Porém, eu acho que é bastante necessário ter um plantão do YamaTV Um espaço em que eu possa tratar coisas do meu canal, coisas do mundo da Bloxfera E assuntos urgentes que de repente me vem à mente E não posso utilizar outros seres vivos para expressar o que está na minha mente Entendeu? Estou matando algum lá fora Oh, fuck A Guerra do Rio chegou aqui, meu Bem, hoje tem assuntos muito importantes que tratar com vocês Primeiro e possivelmente o mais importante, o futuro do meu canal Esse é o primeiro vlog, o primeiro vídeo meu desse ano aqui nesse canal Mas eu já tinha feito um outro vídeo desejando Feliz Ano Novo todo mundo Com canais de um montão de amigos meus que são vlogs também Não só amigos, também canais que não conheço muito bem as pessoas, mas eu gosto bastante Deixe aqui na descrição Se vocês querem ver o vídeo está no YamaTV2, um canal onde eu normalmente faço vídeos em espanhol Mas de vez em quando eu posso pôr alguns vídeos em português, sei lá Bem, relacionado com o meu canal, muito simples, ok? Semana que vem estreia The Final Season of Groofredo Eu, por exemplo, estou de saco cheio do Groofredo, espero que ele vá pra puta que pariu É o fim da temporada, mas não é o fim do Groofredo, pois não, eu não consigo me livrar dele A segunda temporada vai estrear lá pra março, lá pra fevereiro, quando eu tiver saco pra gravar Quando eu tiver saco pra fazer que ele reapareça No lugar dele vai entrar um outro ser vivo Eu até chamaria de personagem, mas todo mundo é um personagem Eu sou um personagem, você é um personagem Todos nós somos personagens Tá, 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 chega de filosofar e vou morar diretamente Tchau, ação, então, guardem esse nome C31RW, ok? É a única coisa que eu posso falar pra vocês Relacionada com um novo ser vivo Com um novo personagem E uma coisa que eu estive pensando também, antes de eu ir para o próximo assunto Que é super rápido, uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês Que eu também estou me perguntando bastante Pra vocês, o que vão ser dos vloggers no ano de 2011? Pois é, em 2010 foi tipo a revolução, na verdade Evidentemente que já existia vlog Antes do PC Siqueira e antes de outros mais Eu mesmo era um vlogger Desses que vivia no submundo da Vlogsfera Escondido numa sombra qualquer Perto de uma árvore Pedindo esmola Sabe, esmola Inscritos e visualizações e thumbs up E eu ainda assim ainda peço thumbs up Se tem um tempo certo Amém Bem, agora para outros assuntos, ok? Outros assuntos são simples Canais comunitários em que eu estou Simples, eu estou aí com o Papo Sujo O Papo Sujo com o Vitor Alves do Rio Não Dói Com o Lucas Conde do Choque no Mamilo E com o Luiz Gustavo do Luiz Gustavo Vlog O Papo Sujo é um canal onde, bem Como o próprio nome fala Tratar assuntos sujos Não necessariamente falar sobre cocô Sobre bunda, sobre mulher Mas assuntos nojentos Que ninguém normalmente fala Em princípio seria somente Eu, o Vitinho e o Choque Fizemos um vídeo Com o Seven Faces Se vocês não viram Vem também que eu vou pôr na descrição Um vídeo chamado Você é muito machão Ou você é um machão Algo assim Nós chegamos com muita vontade De fazer um canal E criamos um canal Pensamos no quarto membro E me lembro que tinha muitos nomes na mesa Como o Sacripanta O Cotidiano HC O Feio Por Dentro O Francis Leeds Que são todas pessoas que adoram falar sobre esses assuntos E tenho certeza que muitos deles dariam muito bem nesse canal também Aliás, espero que um dia Um futuro próximo Eles possam fazer uma participação especial Lá no Papo Sujo A estreia está marcada possivelmente para dia 11 do 1 de 2011 Ou seja, na próxima terça-feira Não sei se os vídeos serão semanais Ou se serão de 15 em 15 dias Mas a estreia passa no ano que vem E teremos também um bônus para vocês Que será o chamado Desafio Papo Sujo Onde as pessoas poderão sugerir Desafios sujos Para os quatro membros do canal Todo mundo está falando para fazer um omelete Vomitar no omelete Eu comer um omelete Beber mijo Lamber cocô Ou cagar em 3D Eu quero cagar em 3D, cara Será um momento histórico E enfim, é isso Eu acho que o vídeo está enorme Que merda Eu odeio fazer plantão no YamaTV Porque eu faço tudo Bastante Improvisado O único que eu faço É uma coisa mais ou menos tipo essa Está aí, ó Não sei se vocês conseguem ler bem Plantão no YamaTV Minha letra feia pra caralho Ah, e fato de falar sobre o Seven Faces Ah, pois é Eu não saí de Seven Faces ainda O Seven Faces ainda existe O Seven Faces está com umas coisinhas Uma espécie de férias Alguns estão com férias E assim é impossível que o canal Tenha continuidade, não é verdade? Mas não se preocupe Porque o canal vai voltar Com um novo formato Com novas propostas Afinal, é um canal Bom pra chuchu 2010, na minha opinião Foi o ano dos 5 vlogueiros E do Seven Faces Porém, desculpa Como disse o Luiz Gustavo 2011 Vai ser o ano do Papo Sujo Então, não se esqueçam de responder O que será dos vloggers em 2011 Que desafio vocês gostariam Que o pessoal do Papo Sujo fizesse Se vocês têm Twitter Clica Papo Sujo Com o negocinho atrás do Papo Sujo Desafio Papo Sujo E depois envia pra mim Pro Vitinho Pro Luiz Ou pro Choc E Seven Faces Também tá aí o Twitter do Seven Faces O Seven Faces tem Twitter Tem Facebook do Seven Faces Também tem Facebook do Papo Sujo Também Tem Facebook meu também Do canal Do Vitinho Do todos E também tem Acho que Daquelas Muitas Tchau